MULHER BODYBUILDER Umas palavras que parecem distintas, mas quando se unem algo grandioso acontece MÃE ATLETA Deus me deu as três melhores oportunidades na minha vida Ter saúde, ser uma mãe presente e fazer todos os dias o que eu amo Para construir algo na vida precisamos ter constância Exercitar a mente e o corpo para criarmos um dia de ação eficiente E quando praticamos todos os dias, durante todos os anos Provamos que o trabalho duro é o verdadeiro caminho para o sucesso Aos 12 anos eu tinha a responsabilidade que nenhuma criança deveria ter Eu vi e vivi coisas que ainda sinto ao lembrar Às vezes as lembranças do passado mexem com a minha cabeça Tenta fazer eu desistir Mas eu entendo que tudo na vida tem um sentido MULHER 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 Legenda Adriana Zanotto Sempre acreditei que eu não precisava ser e viver igual aos meus antepassados. Nunca aceitei permanecer estática, somente sobrevivendo sem expectativa. Sempre busquei maneiras de superar os desafios que a vida me propôs. Mostrar à vida que eu sou forte e mostrar o quanto eu respeito e eu amo a vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje uma porta foi aberta, onde eu vou poder registrar e eternizar toda a minha história. Mulher Bodybuilding Meu nome é Alcinone e eu sou Darkness Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto